Usar uma touca térmica potencializa a hidratação do cabelo quando você vai fazer um banho de creme em casa e aquelas toucas que a gente normalmente aquece? É mito ou verdade? Por incrível que pareça, é verdade. Porque na maior parte dos cabelos eles precisam ser potencializados com os cremes, com o aquecimento, para que realmente ele dê um efeito e um resultado maior e melhor. Não pode aquecer demais para o cabelo também não ser machucado, mas ele necessita sim esse creme ser potencializado com o calor para dar um efeito melhor. Então não é mito não, é verdade. E a água quente, gente? Muito quente nos cabelos? Resseca, danifica? É mito ou verdade? É verdade. Ela não só danifica a estrutura, toda a haste do fio, como ela resseca e machuca o couro cabeludo. Recomenda-se sempre ela ser uma morna ou fria, mas é o mais ideal tanto para o couro cabeludo quanto para a haste do fio, porque a água quente na cutícula realmente ela danifica, na cutícula em si, sem nada. E o couro cabeludo ele vai dar umas queimadas e ele pode criar uma escamação sim. Então é verdade. Lavar os cabelos todos os dias provoca queda de cabelo? Mito ou verdade? O que você acha? É mito. Se faz necessário sim você manter a saúde e a higiene do couro cabeludo e de toda a extensão do fio de cabelo. Então é mito. Não dá queda de cabelo não. Caso você tenha uma queda intensa natural, o número X diário de nós perdermos de cabelo devido a essa renovação constante. Mas se isso persistir com uma quantidade maior, aí você procura um tricologista ou um médico especializado que vai realmente fazer uma consulta com você para saber a fonte desse problema, da sua queda de cabelo. Mas não é devido a lavar todos os dias. Se faz necessário. O que não pode é você dormir com o couro cabeludo molhado para evitar de criar fungos ou sim enfraquecer o bulbo. De dormir. Mas de lavar todos os dias é mais do que essencial para você manter a higienização. Mito ou verdade? Você mulher ou homem que faz coloração com bastante frequência? Provoca queda de cabelo ou excesso da coloração? É mito. Não é verdade. Pode acontecer de você ter alergia no couro cabeludo e isso, por causa da amônia, dar um contratempo de fazer com que dê uma situação de queda. Mas aí então é uma questão de você ter alergia, que é muito raro, são pouquíssimas as pessoas. Mas os aminoácidos fazem com que fechem a cutícula que é aberta pela amônia desse fio de cabelo. Então ela provoca em toda a extensão e não machuca o couro cabeludo. Então é mito. Não tem problema. A coloração não provoca a queda do cabelo. Estamos falando em coloração. Agora tem uma colocação bem interessante para você. Cabelo branco. Mito ou verdade? Pegar a pinça, se olhar no espelho e ficar tirando. Nasce mais? É mito ou verdade? Eu arrancar aqueles poucos fios brancos. Gente, é mito. O que pode acontecer é de nascer novamente naquele mesmo lugar e aí é toda uma influência de estresse, uma influência genética, de um processo mais acelerado ou não. Faz uma busca de pai, mãe, avós. Aí você tem que ver toda essa parte tua de herança genética. Porque o branco, normalmente, quando ele é de herança genética, aos 20 e poucos anos ele já começa a aparecer. E as quedas também. E nos demais, então, é um processo do seu organismo, de sua alimentação, do estresse, de um contexto geral de pessoa para pessoa. A forma que ele se alimenta. Então, arrancar ele com a pinça vai nascer mais? Não. Vai nascer mais de acordo com a sua genética. É mito.